E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapoquina chegando, vou trazer mais vídeo pra vocês de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Bão do Naufrágio aqui pro GTA Online. Galerinha, fazia tempo que eu não fazia vídeo gravado, né? Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui gravado pra vocês, assim, gravado, não, falado, né? Pra vocês aí, que fazia muito tempo que vocês não ouviam minha voz, mas hoje eu resolvi trazer assim, pra fazer aqui pra vocês as localizações e é claro, né, mano, dar aquela mendigada no like, então, aquele like pra fortalecer, beleza? Tamo junto. Vamos aqui, galera, pra primeira localização do evento dos... O que é isso, mano? Porra! Ô, seu cego! Bora aqui, galera, então, pra primeira localização aqui do evento dos traficantes que tá aqui próximo à praça principal, né, ali a praça. Só você chegar aqui, ó, atrás aqui desse estacionamento aqui. Você vai vir aqui, ó, tá aqui o carinha. Esse aqui é o primeiro traficante onde você vai estar vendendo seus produtos. Lembrando que pra você vender esses produtos é necessário que você tenha esses esquemas ativos, certo? Então ele tá pagando melhor aqui na verdinha pra data de hoje. A localização precisa dele aqui no mapa, ó, galera, tá? Bem aqui, ó, como eu disse, próximo à praça, tá? A praça tá aqui em principal. Só você atravessar aqui nesse estacionamento. Aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante pra data de hoje, belezinha? E já bora aí pra segunda localização. E, galerinha, chegando aqui já próximo à segunda localização, tá? Ela tá aqui em Barran Canyon, tá? Se você ver aqui, ó, no mapa aqui, ele vai aparecer já já aqui próximo a esse mercadinho que tem aqui na frente. Você vem por aqui, ó, tem um mercadinho aqui na frente, uma loja, né, mercadinho, não uma loja de conveniências. Se você chegar pra você, tanto a você vir de moto ou de carro, você vai vir aqui, ó, tem um mercado aqui, ó, aqui, tá? Aqui, ó, a loja tá aqui embaixo, tá? Quando você chegar aqui, é só você vir aqui... Opa, calma aí, deixa eu passar aqui. Aqui embaixo, nessa casa aqui. Ali, ali, ó. Esse aí é o segundo traficante, beleza? Vale lembrar, galera, que às vezes quando você chega aqui, tem disputa de ganho aqui, tá? Então, cuidado aí, quando você chegar aqui, se tiver área vermelha, vai ter disputa de ganho. Chegando aqui ao segundo traficante, vamos ver o que ele tá pagando. Ele tá pagando melhor também na verdinha, tá? Então, esses itens que tem a estrelinha são os que ele tá pagando melhor no dia, beleza? Então, vamos lá agora pra terceira localização, que tá um pouquinho longe daqui, mas a gente já vai chegar lá rapidão. Bora lá! Já o terceiro traficante, galera, tá aqui em Paleto, na floresta aqui de Paleto, em Paleto Forest, né? Pra você chegar aqui, ó, eu tive que pegar um teleporte ali pra aquela corrida que tem ali na frente, tá? Se você não sabe, aí já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que pega teleporte pra você se movimentar mais rápido pelo mapa. E essa aqui é a terceira traficante, tá? No caso aqui, hoje tá uma mulher aqui pra mim, mas pra você pode ser que esteja um homem ou outra skin aí, outra NPC, beleza? Então, essa aqui é a terceira traficante e ela também tá pagando melhor na meta, tá? Então, deu duas verdinhas e uma meta aqui que tá pagando melhor, beleza? Então, essa aqui é a segunda, a terceira traficante, tá? Pra data de hoje. E a localização tá aqui na Paleto Forest, né? Paleto Forest ou Floresta de Paleto, beleza? Pode ser que quando você estiver vindo por aqui, pelo caminho, você já vai se deparar aqui, bem aqui, com a Ganvan, tá? Que ela tá mais ou menos nessa região aqui, que a gente já vai pra lá agorinha. Como eu disse, galera, talvez, eu tô vindo lá do terceiro traficante, né? Talvez você vindo pra cá, quando você tá vindo do segundo pro terceiro, se você vier de carro aqui por essa estrada, você já vai se deparar com a Ganvan aqui, tá? Atrás do clube aqui desse motoqueiro aqui, ó, desse bar aqui dos motoqueiros. Aqui em Norte de Chumacho, tá? Próximo aqui, ó. Norte Chumacho. Você vai vir aqui, aqui atrás, você vai tá encontrando a Ganvan, tá? Já vou tá abrindo o mapa e mostrando a localização. Lembrando que a Ganvan, o Van do Arsenal, ela troca de uma torta de quinta-feira, armas, aqui é taco sinuca, metranca, fuzil de balha, canhão elétrico, ó, aqui, revólver pesado, escopeta cano duplo e a pistola metralhadora. Além dos arremessáveis, granada, bomba adesiva, bomba caseira. Aqui, os itens, galera, ele tem desconto, tá? Eu sempre compro meus coletes aqui, porque são bem mais barato comprar todos eles aqui, tá? Ele sai por 450 e se você for comprar na Munation, é 500 cada um, beleza? Então, aqui sai bem mais em conta. Além, eu ia esquecendo, o baú do Naufragem, ele tá bem aqui próximo, a Ganvan, tá? A Ganvan tá aqui, só você descer aqui, ó, reto aqui. Você vem aqui atrás, aqui embaixo, aliás, né? Você desce aqui nessa praiazinha aqui, ó, você vem aqui, tem uma pedra aqui, o baú do Naufragem vai tá aqui, ó, atrás dessa pedra aqui, ó, aqui está ele, tá? Então, tá bem próximo da Ganvan, tá? Então, quando você vier pra Ganvan, se você já dá um pulo aqui nessa praia, você vai tá encontrando o baú do Naufragem aqui, tá? Lembrando que são sete baús, né? Você coletando sete baús do Naufragem, você desbloqueia aí o traje da fronteira, que é aquela roupa do pirata, beleza? Se você coletando, basta coletar aí, ó, sete baúzinhos desse aqui, você tá desbloqueando. Além disso, depois que você coletou eles aí, os sete baús, você não precisa continuar coletando todos os dias, que você vai ganhar 25 mil dólares, né? Olha lá, eu ganhei 25 mil dólares e, além de 2.500 RP aí pra você tá subindo o level da sua conta, beleza? Então, é isso, mostrado. Essas são as localizações, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele likezão aí. Lembrando que eu tô fazendo live também de GTA no meu canal secundário, o link vai tá aí na descrição pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, fiquem todos... Fui!